Muito obrigado Sr. Presidente, boa tarde, boa noite, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Castro, este é um processo que de facto sofreu uma alteração radical e portanto nós hoje conseguimos antecipar cerca de um mês aquilo que já foi a antecipação do ano passado e a aceleração do ano passado. Só para lhe dar uma ideia, desde a informação que está na nota técnica e a informação que nós já temos disponível desta semana, a porcentagem de requerimentos que foi analisado já está em 60%. Estava no início desta semana, na próxima semana já teremos valores mais altos e portanto tem havido uma aceleração muito grande e a nossa expectativa é, até ao final do primeiro trimestre, ter praticamente todos os requerimentos analisados. Isso tem de facto alguma, há sempre algum atraso no início do ano letivo, os automáticos funcionam particularmente bem com os novos estudantes, mas com os estudantes que foram bolseiros e que pedem a renovação da bolsa, tem que haver uma comunicação dos serviços académicos de cada instituição de ensino superior para os serviços de ação social, porque uma das condições para a renovação da bolsa é o mínimo de aproveitamento escolar de 60% dos créditos a que os estudantes estão inscritos. E há instituições onde esse processo é mais célebre, seja pela sua dimensão, seja pela sua estrutura em termos de organização interna, mas de facto nós temos feito um acompanhamento muito, muito próximo. Todas as semanas essa monitorização é feita e no caso das instituições que têm tido um desempenho aquém daquilo que é o padrão médio, nós fazemos um contato direto com cada uma dessas instituições. E por exemplo, só para dar um exemplo que mencionou, no caso da Universidade do Minho, os resultados desta semana praticamente duplicaram os resultados da semana passada, porque houve uma atenção reforçada pela importância da instituição, pela sua dimensão, que tinha um impacto muito grande. E por isso nós temos tido de facto um acompanhamento muito forte, muito atento disso, que se tem traduzido em melhorias muito, muito significativas. E há de facto algumas limitações, há alguma sensibilização também para que as próprias instituições de ensino superior percebam que tem que ter os recursos humanos necessários nos serviços de ação social ajustados ao volume de solicitações e portanto, obviamente, a composição socioeconómica das instituições não é toda a mesma. A dimensão dos serviços de ação social não pode ser toda o mesmo e portanto, têm as instituições também que ser responsabilizadas do ponto de vista e por isso é que nós fazemos esse acompanhamento muito próximo. Muito obrigado.